Olha, mais uma novidade na True A, Kit Labelle, tá? Só feminino, bermudinha, ó, combinando com a estampa da camiseta. A caixa tá indo com 100 conjunto, desculpa, 100 peças, tá? Do tamanho 1 até o tamanho 8. Ó, que lindo. Ó, com o predaria, que lindo. Tá indo o vestidinho, ó. E regatinhas também. Olha que lindo. Essa é a variedade que vai na caixa, tá bem variada. Ó. 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 Ó.